E aí, Big Geeks, tudo bom? Galera, hoje eu estou trazendo para vocês conhecerem esse monitor ultra-wide da LG, o modelo 25UM58. É um monitor esticadão aqui, como vocês podem ver, justamente pelo seu formato ultra-wide screen. Ele tem 25 polegadas de área diagonal, a proporção dele é de 21 por 9, para vocês terem ideia, os monitores widescreen tradicionais têm a proporção 16 por 9. Então, por isso ele tem esse formato esticadão e o grande barato dele é justamente permitir você colocar duas janelas lado a lado sem afetar a usabilidade. Você consegue aqui, olha, navegar normalmente, você pode ter uma planilha, um e-mail aberto. É como se esse monitor substituísse dois monitores simultaneamente, uma característica bem legal. Ele tem resolução de 2560x1080 pixels e você pode, inclusive, usá-lo para games. Olha, você pode ter um game aqui rodando em janela e enquanto navega na internet, olha que legal. Mas é claro, né, para games o melhor é você jogar assim, em tela cheia. E olha como fica lindo o Asphalt 8 rodando nesse monitor widescreen. Você tem uma área muito maior, ficou realmente nota 10. E nesse vídeo a gente vai mostrar o unboxing e as primeiras impressões desse monitor da LG, o 25UM58 com esse formato aí de 21x9 ultra widescreen. Então, confira o vídeo. Bom, galera, aqui está o monitor ultra wide na proporção 21x9. É o modelo 25UM58 de 25 polegadas. Ele já foi aberto porque o pessoal foi conferir o produto na hora da venda. Mas vamos aqui a gente fazer a conferência do produto. Então, aqui já temos o monitor que por enquanto vai ficar de lado para a gente conferir o que mais tem na caixa. Então, aqui temos a base para o monitor, tudo com um monte de plástico, né? Aqui temos o suporte e aqui dentro da sacola, parafusos para prender o monitor à base e também essa borrachinha aqui para poder evitar, para poder esconder os parafusos. Aqui temos a fonte. O que eu não gostei dela é que ela use um padrão proprietário, ele é o conector dela e dificulta um pouquinho aí se ela apresentar problemas. E vocês estão vendo também que ela tem os três pinos, que é um saco isso. Eu preferia que ela tivesse apenas os dois pinos. Ela tem uma saída de 19V e 1.7A. Também é um pouco estranho aí a tensão de saída dela. O legal é que já vem um cabo HDMI com o produto e ele também vem com um panfleto aqui, um guia de instalação rápido e também um CD. Olha só, ainda vem CD, vem CDs nesse produto. No caso aqui é para um software de calibração de cores. E isso é tudo. Aqui mostrando a parte traseira, vocês estão vendo que ele vem com um monte de plásticos. Isso já mostra o que esperar desse produto, né? Esse Black Piano aqui arranha com muita facilidade. Então desencana porque não tem solução. Aqui a base a gente vai encaixar. Vejam que ele já tem um formato certinho, que facilita bastante aqui a interpretação. Isso aqui eu achei legal. Bom, agora vamos tirar aqui esse monte de plásticos para a gente deixar o monitor exposto aos arranhões, né? Meu, esse tipo de acabamento é muito bonito no começo, mas ele chama muito as marcas de dedos, os arranhões. Olha só, é bonito na hora que tira, mas daqui a algum tempo já fica bem complicado. Mais plástico aqui. E aqui é a maior aberração desse monitor. Eu achei que ele tivesse um vidro aqui na frente, parecia que, olha só, pelo formato aqui você acha que é um vidro reflectivo. Pelo acabamento você acha que é um vidro reflexivo, mas olha só, quando você puxa aqui, você vê que não passa de um plástico. Meu, muito estranho. Ele, eu realmente fiquei surpreso com isso, porque eu achava que ele era um vidro na frente, igual o de smartphones, por exemplo, que ele acaba sendo reflexivo, mas não, é um vidro fosco aqui na parte de trás. Bom, galera, aqui já estamos com o monitor ultrawide já configurado. Olha como é realmente bonito a imagem dele. Ele tem uma resolução de 2580x1080 pixels, então está acima de Full HD. Ele também tem uma gama de cores muito boa e o seu diâmetro é de 25 polegadas. Então aqui a gente já vê como ele gera imagens muito bonitas. Aqui embaixo, vocês podem ver que tem uma luz, uma iluminação que indica que ele está ligado. Embaixo fica o controle dele, que é no formato joystick. Então para você controlar as funções do monitor, você aperta ele aqui, ele vai abrir um menuzinho, olha. Então, clicando para a direita, você seleciona a entrada, podendo escolher entre as duas HDMI e quando você clica para a esquerda, você volta. Uma coisa legal é que ele também tem um alto fanante, olha só. Você inclusive pode ajustar o volume já clicando direto para a direita ou para a esquerda. Esse controle, ele tem o formato de um joystick. Um barrinho e tudo, olha só. E você clica nele para você selecionar ou para voltar à opção anterior. Então ele tem aqui o modo de imagem personalizado. Dá para você escolher entre todas essas alternativas. Você pode personalizar, escolher um modo leitura, olha. Cada um deles vai ativar uma configuração diferente. Tem até um modo personalizado aqui para os seus jogos. Quando você entra no modo menu, ele te dá mais opções. Tem as configurações rápidas. Aqui o modo de imagem, para você fazer os ajustes. E o modo geral, onde você seleciona idioma, economia de energia, configurações da tela OSD. Acho que ele não tem muitas opções aqui. Se eu não estivesse utilizando a resolução nativa, ele ia habilitar essa opção aqui em relação, onde ele pode esticar a tela ou deixá-la no tamanho original. Então aqui, por exemplo, eu vou mudar a resolução para Full HD, 1920x1080. Vejam que a imagem, ela se encolheu. Não é simplesmente o papel de parede. Toda a área de trabalho, ela ficou menor. Quando eu vou aqui, para esse ponto, passa a ser a borda da tela. Então nesse formato aqui, eu tenho a resolução original, mas eu passo a perder um pouquinho da área de trabalho. Como o notebook que está ligado nesse monitor tem o suporte nativo à resolução de 2580x1080, ele só vai encolher mesmo a tela, não vai dar a opção de esticar. Mas se eu estivesse com esse monitor ligado em um notebook que suporte no máximo a resolução Full HD, ele daria a opção de você deixar a imagem esticada para poder aproveitar toda a tela do monitor ultrawide. Mas aí, a imagem fica um pouquinho esticada. Se vocês já viram aí programas em baixa definição em TVs HD, vocês vão entender o que eu estou falando. Fica tudo um pouquinho mais esticado e não fica o mesmo aproveitamento. Então o ideal é que você use esse monitor com um notebook ou um desktop, um computador, que tenha suporte à resolução de 2580x1080 pixels. Agora eu mudei a resolução para HD. Então aqui a gente tem uma resolução um pouquinho mais baixa. Aqui, nesse modo, fica um pouquinho mais embaçado os ícones. Então o ideal é que você utilize o monitor com a resolução de 2560x1080 pixels. Eu falei 2580 antes, mas é 2560x1080 pixels. Veja aqui a imagem em tela cheia, olha como fica bonito aqui a imagem desse smartphone, porque foi tirado em uma alta definição, então aqui a gente consegue ter uma melhor qualidade na imagem. Veja essa imagem aqui também como ficou legal no monitor ultrawide da LG. E essa aqui também, olha só, ficou muito show. Bom, mas o legal desses monitores ultrawide é que além deles terem um ótimo campo de visão, ter uma resolução maior que o HD, eles permitem que você tenha dois aplicativos abertos na mesma janela, que você possa ter um melhor aproveitamento. então eu vou pegar aqui como exemplo, olha só, a foto eu vou arrastar para o canto aqui da área de trabalho, deixa eu primeiro passar para esse monitor, vou jogar aqui para o canto e aqui vou colocar o site do Brasil Geeks. Então vocês podem ver que eu consigo ter duas áreas de trabalho no mesmo monitor para trabalhar ao mesmo tempo. Isso melhora muito a produtividade. Você pode ter seu e-mail nessa parte da janela e pode ter uma planilha aberta na outra, por exemplo, ou se você usa um sistema, você pode também usar dividido com uma outra janela, você pode deixar as redes sociais em uma janela e o seu trabalho na outra. Então tem muitas aplicações que você pode usar sem precisar usar dois monitores. Eu uso dois monitores há muito tempo, ajuda bastante isso. O legal é que esse monitor ultrawide acaba sendo dois monitores em um, o que é bem legal. aqui é outra aplicação bacana para mim que sou editor de vídeos, faço a edição dos vídeos que eu gravo como esse aqui, por exemplo. Então o legal é que o monitor ultrawide ele deixa a sua linha do tempo aqui bem maior, dá para você trabalhar com muito mais facilidade. É uma função bem legal desse monitor. Então tem vários profissionais que podem aí fazer um uso bem bacana de um monitor ultrawide como esse da LG. Bom, galera, é isso aí. Gostaram desse unboxing e impressões? Particularmente adorei esse monitor. Ele tem um tamanho muito bom e esse formato widescreen vai me ajudar bastante aí na edição de vídeos e também para jogar porque ninguém é de ferro, né? Ele também traz uma gama aí de 99% das cores RGB. Outra coisa bem legal sobre ele é o fato de ter a tecnologia IPS, então ele traz ângulos de visão muito bons. A gente pôde ver isso muito bem aí com cenas que eu mostrei para vocês. Traz as bordas bastante finas e inclusive é legal que as bordas são unificadas com painel como acontece aí nos smartphones e nos tablets. Ficou bem legal. Traz o modo game o que ajuda bastante nas configurações e é um monitor realmente muito bonito. Mas não só bonito, ele é bastante prático e tem muitas funcionalidades. Algo que eu não curti muito nesse monitor pelo menos por enquanto foi a pouca variedade de opções. Não tem muito com o que configurar. Tem bastante configuração sobre tela mas ele não tem recursos muito diferentes aí. Não traz nada aí de tão inovador em matéria de configuração. E também não curti muito o fato de ter usado outros cabos HDMI e não ter funcionado nele. Não sei exatamente o motivo, o porquê, mas felizmente ele já mandou um cabo HDMI com ele. Acredito que o problema pode estar até relacionado à qualidade dos cabos HDMI mas seria legal que funcionasse com qualquer cabo mas pelo menos o 25M58 traz aí um cabo HDMI na caixa o que facilita bastante as coisas. E você pode usá-lo com notebook, desktop, com tablet, com qualquer equipamento que tenha saído HDMI, mini HDMI ou micro HDMI. Você só vai precisar do cabo específico ou de um adaptador mas funcionou bem com todos eles. Ele também tem um preço campeão aí na faixa entre R$700 e R$900 dependendo da loja. é só pesquisar que vocês vão encontrar um preço campeão mas de qualquer forma eu acho que está muito bom pelo que ele oferece. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, clique em gostei. Aproveite também e se inscreva no canal do Brasile Geeks e curta o Brasile Geeks lá nas redes sociais no Twitter, Instagram e no Facebook. E a gente se encontra aí no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Fui!